E eu já começo trazendo informação de uma caçada da polícia na cidade de Bonópolis, região norte de Goiás, a 415 quilômetros de Goiânia. Duas crianças foram assassinadas e nesse momento, policiais civis, militares, estão na região, numa região de mata, no município de Bonópolis, a 415 quilômetros de Goiânia, procurando pelo suspeito de ter matado os dois irmãos. Lembrando aí que o suspeito de cometer esse duplo homicídio contra os dois irmãos, um menino de sete anos, uma menina de cinco, isso foi na tarde de ontem, lá no município de Bonópolis, uma cidade pequena que tem pouco mais de 4 mil habitantes, próximo ali a São Miguel do Araguaia, Porangatu. Então, nesse momento, as buscas estão concentradas na zona rural da cidade. Então, só lembrando, para você que está acompanhando, começando aqui o Balanço Geral, a cidade, a região está chocada diante da brutalidade. E há informação de que a menina teria sido vítima, inclusive, de abuso sexual. Nesse momento, então, vários policiais estão fazendo buscas. Aqui, via internet, eu vou conversar com a Kaline Patriota, é assistente social lá da cidade de Bonópolis, que está aí acompanhando, até também dando apoio à família diante dessa tragédia. Kaline, bom dia para você. Bom dia. Bom, como é que está a família, como é que está o contato dessa família, com essa família, por parte aí do serviço social de vocês? Então, desde ontem, quando a gente ficou sabendo do ocorrido, né, a gente já procurou a família para estar dando assistência. Já era uma família que a gente fazia acompanhamento, né, através dos programas sociais aqui do município, do caso, da cidade. O prefeito também se pronto ficou a estar ajudando em tudo que for preciso, né, tanto a família quanto a equipe que está fazendo as buscas. Então, assim, desde ontem, a gente está aqui com a família, fazendo o acompanhamento, dando assistência. Estou aqui, inclusive, na casa dos avós, das crianças, que vai ser o velório, né. Estamos aqui, né, a família está muito comovida com essa tragédia que aconteceu. Então, nesse momento, inclusive, né, os policiais estão no local, mas o que que se sabe aí na cidade? O que que a família foi informada até esse momento do que aconteceu, Kaline? Então, o que foi passado para a família, né, foi que viu esse homem saindo do quintal da casa da vítima com um saco na foto. Então, ontem, quando a gente chegou a falar com a mãe, que ela que encontrou a criança, né, morca lá na casa. Ela disse que chegou, tinha deixado as crianças dormindo para ir trabalhar. Quando retornou do trabalho, chegou em casa e sentiu falta das crianças. Procurou do quintal, né, que era um lugar que as crianças só estavam de brincar. Encontrou só o filho deitado no chão, já sem vida. E procurou pela criança, a outra menina, né, não achou. E aí, os vizinhos estavam falando lá que viram, né, um homem saindo do fundo do quintal com um saco nas fotos. Até agora, é a única informação que a gente está tendo. Agora, a menina, né, o corpo da menina foi encontrada numa área de mata a vários metros da casa, né? Sim, foi encontrada aqui em uma das saídas da cidade. Agora, pelas informações, né, da perícia, foi confirmada que essa menina teria sido vítima de abuso sexual? Sim, foi falado que teve, sim. Agora, nesse momento, traça o perfil dessa família para a gente. É uma família carente? Como é que é aí, Kaline? Sim, como eu já havia falado, né, era uma família que a gente já fazia acompanhamento com eles, até por causa da situação de vulnerabilidade que eles viviam. Eles viviam num local aqui que foi invadido, né, por várias pessoas. E assim, a situação é de vulnerabilidade mesmo da família. E assim, é uma cidade, né, Bonópolis é uma cidade aí com cerca de 5 mil habitantes. Como é que está o clima na cidade? Como é que esse caso mexeu aí com a cidade? A cidade está muito comovida, porque é uma cidade pequena, né? Todo mundo conhece todo mundo, está todo mundo bem comovido, assim, com a situação. Essa criança... Tem que ser com criança também, né? E essa criança, né, pelo que vocês já sabem, pelo que se comenta na cidade, esse suspeito é morador da cidade, seria morador da cidade? O que a cidade sabe até agora a respeito desse suspeito? Não, ninguém sabe falar nada. A informação que teve é que ele é de um assentamento próximo aqui à cidade, né? Mas ninguém conhece. E pelas informações, então, o menino foi morto dentro de casa e a menina teria sido levada para essa mata? Sim. E, assim, o velório, tudo isso vai acontecer na cidade de Bonópolis mesmo? Sim, vai acontecer aqui na cidade de Bonópolis. Inclusive, eu estou até aqui na casa dos avós, dos meninos, né? Das crianças, onde vai ser feito o velório, onde vai ocorrer o velório. Lembrando para você que está ligado aqui no Balanço Geral, acompanhando a gente em todo o estado de Goiás, no mundo inteiro, pela Record Internacional, a Kaline Patriota é assistente social lá na cidade de Bonópolis, falando com a gente a respeito dessa tragédia. Dois irmãos de 5 e 7 anos que foram mortos na menina com sinais de violência sexual. E, nesse momento, segundo informações oficiais aqui da Polícia Civil, vários policiais civis e militares estão numa região da zona rural procurando o principal suspeito a esse crime. Kaline, eu agradeço aqui a sua participação no Balanço Geral, né? Que você continue aí dando assistência para essa família. Muito obrigado, bom trabalho para você.